Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como consultar o IPVA, PicPay, é simples e rápido, então vamos lá. Para você consultar seu IPVA, você vai começar clicando aqui nesse mais, tá? Mais opções, pode clicar. Clicando você vai ser redirecionado, aqui nesse menu você vai descer, pode descer um pouquinho mais, você vem para a parte de empréstimo, investimento e você chega aqui até a parte de mais serviços. Observem que aqui você já vai encontrar a opção multas e IPVA, pode clicar nessa opção. Então, você vai vir para essa página, você clica aqui na opção continuar, como vocês podem ver aqui, tem como informar a placa do veículo, consultar seus débitos, escolher quais deseja pagar e parcelar em até 12 vezes, tá? Aqui você deixa marcada essa opção, ao confirmar você concorda com os termos, tá? E clica em vamos lá. Aguarda um pouco, agora você vai colocar aqui a placa do veículo, clica e coloca, vou digitar aqui. Pronto, coloquei a placa, colocou a placa, clica em consultar agora. Aguarda, o sistema vai fazer a busca e você vai ser redirecionado. Observem que o IPVA desse veículo já está quitado, mas aqui vai aparecer multas que você tenha. Se tivesse IPVA aqui em aberto, iria aparecer da forma que está aparecendo aqui a multa, tá? Aí você clicaria naquela opção que você quer pagar, entendeu? E clicaria aqui para conferir alguns débitos. Então, basicamente, é assim que você faz para consultar seu IPVA pelo PicPay, tá? Fazendo essa consulta, vai aparecer aqui o valor e se você quiser fazer o pagamento, clica no quadradinho ao lado para continuar o pagamento. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau!